Bom, o meu nome é Itamar Alves de Oliveira, né, eu sou vereador pela sexta vez. Eu nasci no estado de Minas Gerais, numa cidade chamada Viçosa, né, e de lá eu vim pra cá com seis anos de idade. O início da minha carreira pública, ela não foi fácil. Eu era um metalúrgico, trabalhando em fábrica, na verdade, mas fruto do envolvimento que eu tinha nos movimentos sindicais, eu me filiei a um partido político, né, e aí eu fui o mais votado na época e aí iniciei o meu primeiro mandato. E uma das bandeiras que nós assumimos foi a questão do sem terra, sem teto, onde nós abraçamos essa causa. E lá nós fundamos o 22 de abril, o primeiro de maio, onde hoje lá tem mais de 13 mil famílias morando. E logo em seguida também, né, eu fundei uma outra associação chamada Associação do Morro do Tanquinho, onde eu fundei o Parque Imperial, o Pé da Mar e o Vila Itaúm. E que graças a Deus essa bandeira até hoje ela está bem cristalizada, bem fortalecida, porque foi uma grande obra e fizemos muita gente feliz. Em 2010 e 2012 eu assumi a presença da Câmara. E uma das bandeiras realmente que eu assumi foi realmente correr atrás, lutar, para que nós pudéssemos transformar o canal fechado em canal aberto. E graças a Deus estamos conseguindo. Mas as bandeiras são muitas. E aquilo que eu vi, aquilo que eu vi que realmente é o necessário a gente vai abraçar. Não importa que seja na área da saúde, não importa que seja na área da própria habitação. Tem a questão do trânsito, que é carcelíssimo em Jacari, não é verdade? Então a bandeira que nós achamos que é mais conveniente, nós abraçaremos e vamos bater lá em cima dela.